e fala galera do canal seja muito bem-vindo a brs racing tv o seu canal do automobilismo no youtube gente vai de início eu peço desculpas aqui pelo fundo mas tudo meio que no improviso tô mudando algumas coisinhas até que vocês podem ver que na entrada do desse vídeo vocês vão ver uma entrada diferente no último vídeo já teve essa alteração tô fazendo aqui algumas alterações no canal antes quem fazia vídeo era terceiros eu pagava gente pra fazer isso mas essa crise aí todo mundo contando despesas eu acabei cortando era o nosso grande amigo e o gabriel da gd design que fazia essa parte só que daí agora passou pra mim ele ainda apoia o canal tanto é que fica ali sempre o logo no rodapé dos nossos vídeos e ainda tô aproveitando aqui antes eu fazia no meu quarto agora passei aqui para o escritório tá uma confusão além disso ainda comecei também a trabalhar o que deixou o meu tempo um pouquinho mais limitado para poder produzir se quiser fazer coisas bacanas e como eu vou vou ter que a produzir os vídeos do canal acabei fazendo uma aquisição comprei essa belezinha aqui pra poder só editar porque antes eu usava o amd e perdi a 34 horas só para renderizar essa belezinha aqui da geforce tem os núcleos CUDA são mil e poucos núcleos isso daqui agiliza um monte o processo e traz aí uma agilidade e os vídeos saem mais rápida e ficam prontos uma qualidade um pouquinho melhor que o do amd no arquivo final e até mais rápido deu para também para o youtube é outra parte que é horrível mas enfim é outra coisa que queria falar para vocês também é o vídeo que normalmente estava sendo as sextas-feiras agora por conta do trabalho tudo mais eu vou passar colocar eles aos sábados eu posso ter um tempinho a mais para poder produzir final de semana consigo relaxar um pouco ficar com a noiva e pensar aí na próxima pauta e agora esses recados pessoal e bora então para o vídeo bom esse vídeo vai estar saindo hoje no sábado dia 26 no dia da manhã vai entrar a fórmula 1 última etapa do campeonato o grande prêmio da budab e também será o último grande prêmio na fórmula 1 o nosso piloto brasileiro o felipe massa e provavelmente também será do nasser eu não tenho certeza mas enfim e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o felipe massa que é o outro brasileiro acompanhe ele desde 2002 quando ele entrou na salva ele tinha um potencial ele veio de categorias de base onde ele arrasou praticamente e no primeiro ano do felipe não foi aquela coisa né teve 6 2 4 6 8 abandonos 17 etapas 8 abandonos mas também ele apontou já de início na segunda etapa que ele participou ele apontou na quinta etapa também ele apontou e na nona etapa ele apontou ali pela salva assim ele mostrou que tem tinha potencial a sobra que era um carro potente intermediário né que era né porque agora já é terceira divisão da fórmula 1 né se duvidar até vai tomar coro ano que vem da menor mas enfim ele começou começou bem porém perdeu assento em 2003 ele foi a ferraria ficou lá como piloto de testes isso foi excelente para ele conhecer o pessoal lá fez a praticagem e ano que vem e ano que vem no ano seguinte né 2004 ele conseguiu aí um bom bons resultados voltou né para a salva ele terminou de 18 etapas ele só abandonou 4 pontuou chegou pegou quase um pódiozinho ali mas enfim foi um piloto que mostrou que mostrou para o que veio né tanto é que ele só ficou 2004 2005 na salva e depois já foi lá para a ferrari que não era qualquer piloto que é para ferrari né pilotos bem selecionados ele conseguiu ele foi para lá depois que o rubinho saiu enfim como todo mundo já sabe essa parte ficou lá até 2013 que foi bem tranquilo infelizmente quase teve que sair né porra ferrari 2008 aí grande prêmio da hungria foi algo assim bem forte 2008 não perdão 2008 ele foi vice-campeão nossa hungria foi 2009 tô tô louco que ano aqui enfim 2008 primeiro né foi puto aquele dia a aquele ano foi foda que acho que foi o ano que o brasileiro mais ficou na frente da tv para assistir fórmula 1 porque foi é além do Barrichello que todo mundo já sabia que ele ficava sempre atrás do alemão já tinha perdido esperança de ser algum campeão pela ferrari que todo mundo já sabia que ele tinha contrato de segundo piloto enfim já na época do massa era diferente porque eles não tinha essa de primeiro segundo piloto eles iam lá iam vendo quem tivesse mais condições de ser campeão eles davam apoio e nessa o Felipe massa e tava tá indo super bem tava ficando ali entre os ponteiros brigando alternando ali com o Lewis na posição enfim mas nesse ano foi teve dois momentos tristes primeiro foi Singapura com aquele pit stop fila da mãe da ferrari que deixou a mangueira e teve que parar esperar o pessoal correr até lá para poder retirar e disse ele perdeu ali foi ali na minha sincera opinião foi ali que ele perdeu o primeiro campeonato com a ferrari cagando com o pit stop dele aquela dali foi maior agonia o brasileiro ele assistiu ele viu aquilo ficou revoltado primeira grande chance de um piloto brasileiro ser campeão pós Ayrton Senna e Ferrari foi lá e cagou com tudo liberou antes da hora e depois aí deu problema travou foi difícil de tirar e com isso ele acabou não pontuando terminou em décimo terceiro e enfim daí depois foi o Brasil que também foi outro ele Felipe massa por alguns segundos ele era campeão ele fez a primeira parte dele ele ganhou mas a chuva cagou com tudo né finalzinho ali a chuva apertou e o search o irmão Glock resolveu ficar com o pneu slick um pneu de pista seca em vez de trocar para pneu de chuva e se ele tivesse trocado talvez mas talvez o Felipe tivesse ainda sido campeão mas aquele dia foi foi marcante a gente nossa tocando música tema da Vitória galvão todo empolgado e assistindo daí quando viu na última curva Hamilton passando o lock foi o desolador para todo mundo o cara esse e se o realmente não tivesse passado acho que a população quem tava em interlagos e a loucura que decisão na última corrida com a decisão sendo no Brasil se fosse um campeão brasileiro ia e é o fórmula 1 no Brasil essa outra coisa o brasileiro essa é outra coisa também que brasileiro ele tá querendo um campeão na fórmula 1 temos campeões e outras como fórmula e é é Nascar acho que não mas tem na Índia a gente já teve campeão mas não teve a mesma repercussão assim fórmula 1 é fórmula 1 outros campeonatos como não tem tanta cobertura que o brasileiro não não assimila ainda mas outros campeonatos não tem uma importância inferior à fórmula 1 todos tem a sua sua importância todo mundo que é campeão ele fez porque mereceu mas no Brasil por fato de ter a Ayrton Senna Piquet e Fittipaldi que foram grandes nomes na fórmula 1 acabaram que eles levaram a fórmula 1 a um outro patamar e com isso a Ayrton é fórmula 1 é o que é né tá no sangue do povo brasileiro mas enfim baixou a bola baixou ali o nível da emoção depois que a Ayrton passou pela linha de chegada e o brasileiro falou não tá tudo bem foi uma boa disputa mas ano que vem o Felipe Massa vai ser campeão com toda certeza e fomos ali para 2009 Felipe Massa teve começou um ano ruim mas foi melhorando tava brigando lá na frente até chegar aquele fatídico dia em húngaro ringue treino classificatório se não me engano Rubinho Barrichello passou tá vindo bem de boa soltou uma peça do carro que infelizmente acabou indo parar no lugar errado foi para o capacete na do Felipe Massa que o dali foi uma imagem que chocou todo mundo que aquela câmera on board bem de boa pro outro dirigindo de repente ele se vê ali a imagem o negócio batendo cabeça indo pra trás e não tendo mais nenhuma reação a imagem a imagem que eu peço pra edição e coloque depois pra ver foi uma imagem forte aquilo dali foi um acidente de grandes proporções que não se via aí algum tempo então o povo todo ficou chocado que começaram a pensar que foi aí que começou a ideia do reino o Felipe Massa pegou 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 bem aqui no lado bem no na parte da viseira pegou no ponto mais fraco que era aqui na que que era bem onde tem aqui mais ou menos parafuso de fixação da viseira acabou passando pegou no rosto ele ficou em coma ali por um bom tempo e perdeu o resto do campeonato né ele que vinha todo motivado para ganhar o campeonato deu uma baixada de bola bem legal nele e também na população depois expôs ali alguns riscos da fórmula 1 infelizmente daí depois disso o Felipe Massa não foi mais o mesmo ele perdeu um pouco de nível mas também um choque desses trauma eu entendo a parte dele não é algo simples não é algo fácil você passa aí por um evento de quase morte e ainda depois voltar e tá com a bola toda não é tão simples assim psicológico fica abalado fica com um pouco de receio até você voltar a ter sua confiança demora um pouco tanto é que o Felipe ele depois disso ele perdeu o rendimento até a primeira corrida ele teve os dois primeiros teve pode depois piorou as posições foi assim daí em 2010 2011 e 2012 até no finalzinho dele uma recuperada pegou 2012 pegou dois pódios e em 2013 que foi o fatídico ano que ele saiu da Ferrari né ele não tinha mais o mesmo rendimento creio que também por parte do jogo político que tinha dentro tinha Alonso também tinha seus companheiros que conseguiam puxar mais atenção do que ele então ele acabou ficando ali mais como segundo piloto enfim daí veio passou aquela fase Ferrari veio a fase Williams ele começou bem começou pegando ali boas posições mas com a Williams que em 2014 era desacreditada era uma equipe que vinha de péssimos campeonatos não tinha uma boa estrutura na anterior de 2014 eles reestruturaram projeto novo regras novas na Fórmula 1 eles conseguiram dar esse salto Felipe conseguiu excelentes posições eles que nem ele mesmo falou quando ele foi para eles um clima era diferente ele se renovou e ele ficou até recentemente ele dizia que vai se aposentar da Fórmula 1 e vai passar aí para alguma outra categoria o é que vai estar completamente descartado com a saída da áudio não tem uma boa colocação eu creio que ele não vá para lá ele vai ficar mesmo na Fórmula E ou na DTM ou até mesmo nos dois eles quem sabe né se o calendário casar e então é isso galera só lembrando aqui algumas informações do Felipe Massa né ele é um dos que tem aí grandes prêmios tem 251 grandes prêmios que até o site dele tá errado que ele tá atualizado só até 10 de maio 2015 que lá naquela época era 217 mas isso daí já passou muitos e tem em torno de 150 grandes prêmios participados dentro deles ele tem 11 vitórias com 41 pódios e 1.122 pontos aproximadamente e com isso daí ele tem também dentro de todos esses grandes prêmios tem 15 voltas rápidas serviço estradas fotos mais rápidas de grande prêmio e 16 polipositions então é um piloto de nome ele não não ficou tanto tempo quanto com a riquela mas mesmo assim ainda é um dos grandes é no grande prêmio do brasil por exemplo que ele abandonou que ele saiu para ele deu para ver o carinho que todos da Fórmula 1 tem por ele é um bom piloto apesar do povo brasileiro não vê mas sim ele é um bom piloto fazer o que ele faz não é fácil ele tem seu prestígio ele se não fosse tão bom ele não teria ficado tanto tempo aí querendo ou não foi 14 anos na Fórmula 1 13 anos competindo efetivamente e 14 anos ao total contando com o ano que ele teve lá na Ferrari então assim Felipe só tenho a dizer uma coisa se você estiver assistindo esse vídeo parabéns você foi bom piloto infelizmente o Brasil vai ficar carente aí de pilotos na Fórmula 1 mas onde você for tenha certeza que o povo brasileiro e todo o povo que gosta do automobilismo vai estar te dando força vai estar acompanhando você e vai estar te impulsionando aí para ter bons resultados então galerinha do vídeo seria isso se vocês gostaram desse vídeo dá um curtir embaixo que ajuda na divulgação se quiserem receber mais vídeos como esse ou qualquer outro vídeo que o canal venha produzir é só se inscrever que a gente vai estar lançando toda semana um vídeo novo então galerinha é isso aí um abraço valeu e fui valeu e e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto